E ali estava, nós a atravessarmos de barco a alegria, o pai ainda de bigode, de chapéu castanho, a mãe de óculos e a charpe, a Marta, que em breve seria mãe também, mas não sabia que transportava no útero mais um passageiro, o Miguel, pequenino e corajoso, sempre a tentar que os pés não doessem de tantas avenidas, e o João Pedro, tão recém-casado, tão recém-feliz, tão quase pai também sem o saber, nós ao sol, de costas para ela, de frente uns para os outros, pressentindo que Nova Iorque só interessaria por ali termos estado muito juntos e que na passagem dos anos apenas isso importaria, apenas isso, termos ali estado distraídos, sentadíssimos, confortáveis como os nossos corações. E de repente, ali estava ela a imitar os montes, de um verde indecifrável, ali estava a imitar os homens invadidos, pesada, com picos na cabeça, de braço esticado a tentar a luz, de livro pendurado, ali estava séria, muda, quieta, toda feita de pausa como um susto, como se jogássemos mímica, como se a seguir nos pregasse uma partida, um grito, e desfizesse a voz e risse de boca muito aberta à brincadeira, livre então dos curiosos que empunhavam câmaras, como se vê-la assim, parada e incapaz, fosse espetáculo digno de registro. Nós, a chegarmos à ilha, a desembarcarmos do alheamento, nós do tamanho familiar, todos de cabeça ao alto na inacessível sombra, nós a rirmos das pessoas que lhe descobríamos na cabeça, eles literalmente à varanda da cabeça, os visitantes, ignorando que um futuro dia de setembro inibiria aquela subida aos céus. E ali estava ela, de nariz empinado, recusando o gesto de anfitriã, alta e ofendida estátua que era preciso limpar. E aí E aí E aí Obrigado.